Na ciranda do marinheiro Na ciranda do marinheiro Todos brincam com um dedo Na ciranda do marinheiro Eu toco a minha cabeça Eu toco a minha cabeça Na ciranda do marinheiro Eu toco com meu dedo A cabeça e o nariz Na ciranda do marinheiro Todos brincam com um dedo Na ciranda do marinheiro Eu toco as minhas orelhas Eu toco as minhas orelhas Na ciranda do marinheiro Eu toco com meu dedo As orelhas, a cabeça e o nariz Na ciranda do marinheiro Na ciranda do marinheiro Todos brincam com um dedo Na ciranda do marinheiro Eu toco as minhas cadeiras Eu toco as minhas cadeiras Na ciranda do marinheiro Eu toco as minhas orelhas Eu toco as minhas orelhas Eu toco as minhas orelhas As orelhas, as orelhas As orelhas, a cabeça e o nariz Na ciranda do marinheiro Todos brincam com um dedo Na ciranda do marinheiro Eu toco as minhas orelhas Eu toco as minhas orelhas Na ciranda do marinheiro Eu toco com meu dedo A barriguinha, os joelhos, as cadeiras As orelhas, as orelhas As orelhas, a cabeça e o nariz